Jogo duro para o Vitória em Salvador contra o Ceará, valeu a presença de Bebeto, ele abriu o placar, 1 a 0. No segundo tempo, mais um de Bebeto, Vitória 2, Ceará 0. O Ceará começa uma reação com Edu Lima batendo pauta, houve um desvio, 2 a 1. Sai jogando mal a defesa do Vitória da Bahia e Edu Lima pega de longe, marca mais um empatando o jogo. Aí Aguinaldo, centroavante do time baiano, fez Vitória 3 a 2 e o Vitória é finalista da Copa do Nordeste. Na decisão, um clássico baiano.